Olá, meu povo! Meu nome é Paula Vessio e eu sou bolsista do projeto de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana. Nesse primeiro momento, eu quero dividir com vocês a minha experiência na instauração da Ação Muxpali, que são cursos online gratuitos para desenvolvimento profissional docente de professores de língua e cultura. Antes de mais nada, vou fazer uma breve contextualização com vocês. Durante o período pandêmico, as universidades necessitaram pensar em novas possibilidades para a continuação das atividades relacionadas à pesquisa, ensino e extensão. E foi nesse contexto que o Programa Aprimoramento Língua e Literatura Estrangeira, Pali, começou a organizar uma ação que possibilitasse a continuidade das atividades extensionistas relacionadas à formação docente, o Muxpali. Essa experiência é fruto do projeto aprovado no edital PIBEX 2020. E esse projeto teve como referencial teórico alguns conceitos, como Mux, Conectivismo, Eutagogia, Recursos Educacionais Abertos e Extensão Universitária também. Além disso, a metodologia utilizada foi dividida em algumas etapas. Ela aconteceu através de encontros online com a professora orientadora em plataformas como o Google Meet, por exemplo. E nesses encontros foram organizados e planejados os primeiros dois cursos da ação, Letramento Digital e Linguística Aplicada. Além disso, alguns resultados já são observados no momento, principalmente na minha experiência como bolsista, além da ampliação do portfólio de atividades do Núcleo Pali, principalmente atividades relacionadas à formação docente, uma vez que o principal objetivo da ação é desenvolver cursos online gratuitos que potencializem o desenvolvimento profissional de professores. Além disso, outros objetivos da ação estão ligados à implementação dessa modalidade na plataforma Moodle da Universidade Estadual de Feira de Santana e a construção e planejamento de outros cursos que serão oferecidos brevemente. Alguns desafios foram encontrados durante o caminho de desenvolvimento da ação, como a dificuldade no desenvolvimento de competências nas interfaces digitais, além da sobrecarga que aconteceu em relação ao atendimento na solicitação de abertura do sistema da plataforma Moodle, uma vez que, durante o período pandêmico, ele foi amplamente utilizado. Contudo, apesar das dificuldades, esperamos que, após a efetivação dos dois primeiros cursos, Letramento Digital e Linguística Aplicada, a ação contribua com o desenvolvimento profissional de professores de língua e cultura e, por consequência, cause impactos positivos, principalmente relacionados ao fortalecimento da extensão universitária e ao ensino básico público.